E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre o clube mais português fora de Portugal. Eu acho que a maioria já sabe, né? Que é o Overhampton, que eu chamo de Wolves porque eu não sei falar muitas vezes o Overhampton. Overhampton, Overhampton. É, fica estranho. Antes da gente começar, não esquece de seguir no Instagram, Thiago Leonao Tix. Segue aí que é muito importante, eu tô pedindo direto pra vocês lá perguntas ou temas de vídeo. Então se você quer participar do canal, segue no Instagram, Thiago Leonao Tix. Galera, pra ser sincero com vocês, eu não conhecia muito sobre o Wolves. Apesar de ser um clube de tradição no campeonato inglês. Eu não conhecia muito porque nos últimos anos o Wolves não consegue ser protagonista, não conseguia subir pra primeira divisão. Apesar de eu conhecer outros clubes que não estão na primeira divisão hoje, que estão na segunda ou que estão subindo agora. Que é tipo o caso do Aston Villa. Um clube de bastante tradição que eu conheço, tem gente que não conhece, que tá subindo de novo agora pra Premier League. Então apesar de tudo isso, eu não conhecia muito sobre o Wolves. Tanto que quando eu fiz um vídeo do Rubem Neves aqui no canal, eu ainda perguntei o Wolves de onde que é, da Inglaterra? Eu acho que é da Inglaterra. E a galera me criticou bastante por eu não conhecer, mas eu sou sincero com vocês, quando eu não conheço eu falo mesmo. E cara, tem uma coisa muito incrível no Wolves que eu quero falar com vocês sobre essa última temporada da Premier League. E também quero falar com vocês sobre os jogadores de Portugal que atuam lá, né, hoje. Primeiro eu vou falar sobre os jogadores que atuam lá. Primeiro é o treinador, que é o Nuno Espírito Santo, que é um treinador português. Que eu acho que é por causa dele que tem bastante português lá no time, né. Porque ele conhece os jogadores de Portugal, então provavelmente foi ele que indicou as contratações. Eu não sei, eu tô chutando, porque é meio óbvio isso. Tá, os jogadores de Portugal que atuam no Wolves, eu não sei se eu vou falar todos ou se eu vou falar algum errado. Mas eu tô lendo aqui no site aqui, Transfer Market, acho que é assim que eu falo. Mas o goleiro Rui Patricio, que é bastante antigo aí, já é bastante conhecido em Portugal. Goleiraço, que jogou muito no Sporting. Tem o Rubem Vinagre, lateral esquerdo, que eu acho que era do Mônaco. Não, eu acho que era do Mônaco e foi contratado aí por eles, lateral esquerdo. Tem o Rubem Neves, que era do Porto. Se eu não me engano, o Wolves contratou o Rubem Neves quando ele estava na segunda divisão da Inglaterra lá. Ainda não estava na primeira, se eu não me engano. Se você for ver bem, é até engraçado, porque o Rubem Neves era um jogador novo. Era um jogador novo, era um bom meio campo e jogava no Porto, cara. Porque o Porto é um clube de tradição gigante, tem duas Champions League. E o Wolves, mesmo na segunda divisão, conseguiu contratar ele. Se eu não me engano, ele foi pra segunda divisão e participou aí do acesso do Wolves, se eu não me engano. Tem o João Moutinho também, que era do Mônaco, que o Mônaco sofreu o maior desmanche na época lá. E o Wolves contratou também o João Moutinho, que foi convocado também, um grande meio campo. Tem o Diogo Jota, que era do Atlético de Madrid também, um atacante, cara, muito bom, promissor demais. Eu não sei exatamente quantos anos tem o Diogo Jota, mas é um atacante muito bom. Tem o Helder Costa, que eu acho que ele é dupla nacionalidade, acho que ele é da Angola e de Portugal. Eu acho que é, porque está escrito aqui. E também tem o Ivan Cavaleiro, que é o extremo direito. Os dois são extremos direito, o Helder Costa e ele, e o Ivan Cavaleiro, ele também é de Cabo Verde. Eu acho que esses dois clubes, acho que esses dois jogadores são de dupla nacionalidade. São esses jogadores aqui que estão falando do Transfer Market, que são de Portugal. Cara, deixa eu contar quantos são. Eu vou contar aqueles dois lá que tem dupla nacionalidade como portugueses, beleza? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se eu não me engano, são sete jogadores de Portugal, fora o treinador, que são oito aí portugueses no clube do Wolves. Desses oito, com o treinador, né? Tipo, vou tirar o treinador. Desses sete jogadores, quatro foram convocados para a seleção de Portugal, cara. É muita coisa isso. E isso explica muita coisa do Wolves na última temporada ter sido um protagonista fora o grupo dos seis. Que é o Tottenham, os dois Manchester, o Chelsea, o Arsenal e o Liverpool. Que são o grupo dos seis. Fora esses caras, o Wolves, ele foi um protagonista do resto do campeonato, né? Porque não dá pra comparar muito o grupo dos seis com o resto, né? Fica meio desigual. Além dele ser protagonista tirando o grupo dos seis, ele também, ele encheu muito o saco do grupo dos seis. Quem acompanhou a última Premier League viu que ele tirou muito ponto desses clubes grandes. Ganhando partidas, empatando. Então, assim, foi um time que incomodou os gigantes e também foi acima dos outros clubes da Premier League. E o que me surpreendeu, cara, porque eu peguei pra assistir mesmo essa Premier League. Eu comecei a assistir mesmo agora na ESPN Brasil. Eu assisti praticamente toda a última Premier League. E pra mim, cara, eu tava esperando mais do Everton e do West Ham. O West Ham por ter feito algumas contratações boas aí. Tanto contratou também o Balbuena, que era do Corinthians, o zagueiro. Então, assim, eu tava esperando o West Ham com um time muito bom. E o Everton também, com bastante contratações. O Richarlison, o zagueiro lá do Barcelona, que era do Palmeiras também. Então, assim, os dois times tiveram bastante contratações, gastaram bastante. Então, eu esperava mais do Everton e do West Ham. Eu não tava esperando tanto do Wolves, porque eu não conhecia muito. Eu lembro que eu falei pra vocês que eu tava meio perdido indo com o Wolves. Então, me surpreendeu bastante porque ele foi acima desses clubes e ele tinha acabado de subir pra Premier League. Em 2017, 2018, se eu não me engano, o Wolves, ele teve o acesso pra Premier League. E o ano passado, né, a última temporada, no real, foi a primeira temporada do Wolves na Premier League mesmo. Então, assim, foi fantástico, mano. O Wolves jogou muito, fez um campeonato muito bom. Também fez uma Copa muito boa, então o Wolves tá de parabéns. Eu quero ver como que vai ser o time pra próxima temporada. Eu acredito que vai ter uma evolução, mas ainda, tomara, que eu quero ver mais clubes ali brigando com o Grupo dos Seis. Quero ver mais clubes competitivos. A Premier League já é muito difícil. Então, esses clubes crescendo, eu acho muito foda. E vamos ver, vai que o Wolves contrata mais jogadores portugueses, hein? O que acontece, hein? Vamos ver, né? Vai que... Imagina se o João Félix vai pro Wolves. Eu tô brincando, tá? Por favor. Então é isso, então, galera. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre o Wolves. Que é bem engraçado. Você vê um clube que é da Inglaterra. Tem, tipo, sete, oito jogadores de outro país. Todos no mesmo time, sendo que quatro são convocados pra seleção. Então, assim, não são só jogadores do país. São jogadores protagonistas do país, entendeu? São jogadores bons que estão ali, que estão jogando bem. Então, é bem engraçado. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Queria saber pra vocês. Vocês acompanham a Premier League. Vocês dão uma olhada no Wolves sempre, porque, com certeza, tem muitos jogadores que gostam lá do Wolves. Então, comentem aí com essa opinião de vocês. Não esquece de seguir no Instagram, tá na descrição, é o Thiago Anantix. E até o próximo vídeo. E tchau.